Olá, nessa temporada do Viva Bem, estamos em espaços externos e interessantes da nossa cidade. Nós sabemos e temos trazido vários temas de interesse para a questão da saúde e uma das coisas mais importantes em relação à longevidade são as questões neurológicas, as questões do nosso cérebro e eu tive a honra de trazer nesse programa uma das pessoas de importância mundial nesta área do cérebro, o professor Ivan Esquerdo, que é pesquisador, professor e coordenador do Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Grande Sul. É uma honra ter o nosso programa e quero conversar com o senhor sobre as questões neurológicas, os avanços, tudo que todas as pessoas estão querendo saber. Vou ficar velho? O que vai acontecer com o meu cérebro, professor? Bom, possivelmente vão acontecer menos coisas ruins agora do que seria, como poderíamos ter falado, 10 anos atrás. Houve avanços enormes nesses últimos dois, três anos recentes da neurociência e está fazendo com que a perspectiva da pesquisa, em primeiro lugar, da neurociência e depois, eventualmente, dos tratamentos de todas as doenças neurológicas que vem com a idade, muitas delas, vão ser melhores e mais fáceis. Tem tido avanços gigantescos. Que tipo de coisa tem acontecido? Eu acho que as pessoas têm curiosidade sobre isso. O que aconteceu foi que se descobriu que é possível, através de procedimentos relativamente simples, mas que requerem manipulação muito delicada, introduzir genes que produzem proteínas sensíveis à luz dentro de neurônios. Esses genes são tirados, em geral, de fungos ou de plantas e aí a célula nervosa, cada célula nervosa injetada por dentro com uma micropipeta com esses genes, vai ser capaz eventualmente de produzí-los e então ter uma proteína sensível à luz e está podendo ser estimulada por dentro. Se coloca outra micropipeta dentro e se estimula com a luz que a célula está feita para responder. E então com isso se pode fazer, primeiro, estudo de como funciona realmente cada célula nervosa, não o conjunto. Cada célula nervosa. Estamos a uma distância gigantesca do que até agora se fazia com imagens. Com grupamentos. Não, não, agora já é outra coisa. É célula por célula. Tem 80 bilhões, você tem trabalho pela frente. Muito. 80 bilhões de neurônios conectados com mil conectores de média entre uma e outra. Agora vem realmente o serviço a fazer. Vamos ver. E que tipo de coisa se está projetando, por exemplo, no Instituto do Cérebro ou no mundo inteiro? Como é que está dando isso? O Instituto do Cérebro é, de momento, uma instituição puramente assistencial. Se dedica a atender pacientes com problemas nervosos, neurológicos ou, eventualmente, não neurológicos. Dibadindo-lhe nervoso. Agora, é assistencial. Se dedica a tratar pacientes. A parte da pesquisa do Instituto do Cérebro está começando a despontar agora. Um dos centros de pesquisa do Instituto é o Centro da Memória, que eu dirijo. Mas tem outros que estão criando agora. Ou seja, vem agora um futuro eventualmente promissor para o Instituto do Cérebro e para o Centro da Memória, nisso se fala. Vamos falar um pouquinho de cada área. Por exemplo, na área da memória. O que tem se visto em relação à memória, falando que a expectativa de aumento da vida, do tempo de vida, de 40, 50, 60, 70, 80 anos, o que muda isso? O que tem acontecido é que agora sabemos finalmente como funciona a memória, em boa parte. Então, já deixou de ser aquele mistério. Não, não é mais um mistério. Agora sabemos bastante bem como funciona em cada uma das suas instâncias a memória animada e, portanto, humana. Então, aí, isso vai permitir, isso está permitindo, primeiro entender como funciona, é importante em si. É uma coisa que tem sua importância própria. Saber como funciona algo é o básico de algo. Claro. Agora, uma vez que saibamos disso, vamos poder ver quando funciona mal, por que funciona mal. E tem muitas coisas em que a memória funciona pior. Agora, a idade não é da coisa que piora em si a memória. A memória se conserva bem, apesar da idade, ou inclusive com a idade. Hoje em dia é cada vez melhor, porque a alimentação mudou, mudou, portanto, mudaram a circulação sanguínea no cérebro, melhorou. Vivemos mais anos e estamos vivendo esses anos melhor. A capacidade intelectual de um velho de hoje é superior a de um velho de 10 anos atrás e muitíssimo superior a de um velho de 50 anos atrás. 50 anos atrás, uma pessoa com a minha idade estava morta fazia muito tempo. E hoje em dia eu estou em pleno trabalho, talvez na melhor fase do meu trabalho, porque estou assistindo a esse nascimento de técnicas novas e de conceitos novos que estão mudando a minha vida, realmente, e a vida de todos. A alimentação influencia, né? Porque nós que trabalhamos com essa questão de melhor alimentação, alimentação natural, sem agrotóxicos, tudo isso acaba afetando o cérebro, não acaba? Sim, sem agrotóxicos é uma das mil coisas, mas isso é quase que essencial. Mas isso é um problema de higiene mais que de medicina. Agora, a alimentação de, por exemplo, sem gorduras que podem entupir os vasos sanguíneos, ou seja, sem a perspectiva de acidentes vasculares cerebrais, né? Mas com gorduras boas que vão nutrir as membranas neurológicas. Porque essas pessoas não querem comer nenhuma gordura e a membrana neurológica é... A membrana é de todas as células. Claro, com certeza, todas as células. E uma das coisas, por exemplo, é o grande forro, a forração externa do prolongamento nervoso, chamados axônios, que saem dos neurônios e vão para se comunicar com outros neurônios. Esses eixos de comunicação entre os neurônios estão geralmente rodeados por uma bainha de mielina, que é uma substância, basicamente, um conjunto de gorduras. Gorduras. E essas gorduras são sintetizadas pelas células nervosas, denotando a partir da maturidade, da maturação dos células nervosas, da infância, da passagem da infância para a adolescência, até a grande mielinização do sistema nervoso e depois, com os anos, isso se mantém. Se se mantém até uma idade avançada, vai muito bem, porque aí a pessoa mais velha vai continuar tendo o seu funcionamento nervoso correto, bem. Os neurônios, a transmissão é basicamente elétrica, né? E assim como um fio tem que estar encapado, a célula se encapa. E como não tem borracha na natureza, ela usa gordura, que é o isolante elétrico. Eu estou explicando leigamente aqui para o nosso... Está bem explicado. Essa camada, essa capa de mielina, essa capa de gordura, ela tem que... E esses acionistas têm capacidade de renovação? Ou ela se mantém o mesmo, a mesma coisa que a gente tem? Não, 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 se renova cada minuto. Se renova o tempo inteiro. Constantemente, o tempo inteiro. Isso é o que faz com que... Que não se renova tanto assim, são os próprios neurônios. O corpo do neurônio. O corpo do neurônio, não. Agora, tem alguns que se reproduzem, antigamente pensava que os neurônios não se reproduziam. Alguns se reproduzem, mas em proporção muito pequena para arcar com funções daqueles neurônios que podem perder sua vida com a passagem do tempo. Os neurônios morrem. Um certo número, morrem naturalmente, muito, ao longo dos anos, bastante. Agora, se repõem, mas essa reposição não serve para repor a função daquele neurônio que já morreu. Quando morreu, o que ele tinha, está perdido. Está perdido. O novo poderia ocupar seu lugar e ver o que fazem os vizinhos e, eventualmente, fazer o mesmo. Mas não traz memórias antigas. Isso me leva a coisas que eu tenho lido, né? Que é o conceito novo que chama-se neuroplasticidade. Porque o plástico, usa esse termo, porque o plástico pode ser moldado. Sabe de que é esse conceito? O conceito novo, é de 1893, de Dom Santiago Ramón y Cajal, fundador da neurociência, na verdade. Na verdade, todas as coisas que a gente estuda, acaba tendo no final de 1800, 1900, né? É, e esse aí, esse foi o grande da ciência espanhola, talvez o único realmente grande da ciência espanhola, e foi Dom Santiago Ramón y Cajal, que trabalhando em parte na cozinha de sua casa, mas, em parte, depois, na Universidade de Madrid, onde tem hoje o Instituto Cajal há muitíssimos anos, estabeleceu as bases anatômicas do sistema nervoso, do homem e do vertebrado. Escreveu um livro com esse nome enorme. Neuroplasticidade. Não, sobre a anatomia do sistema nervoso do homem e do vertebral. E aí, menciona, no ano 8.893, menciona por primeira vez a palavra e a usa no sentido atual. Agora foi dado esse sentido baseado no que o Cajal dizia. E isso acontece realmente? O cérebro consegue? Isso tem sentido? Consegue. Plasticidade simplesmente quer dizer se adaptar ao que está acontecendo. Entendi. Então, muda de função conforme a música que toca. Como se fosse a resiliência, que é uma expressão moderna, a sua capacidade de adaptação. É, resiliência é outra coisa. Adaptação a embates, né? A golpes que o presidente notar. Resiliência é resistência a esses golpes. Entendi. É mais funcional, então? E a capacidade seria mais estrutural? É, completamente, não. Tanto funcional como estrutural. Ou seja, muda a estrutura porque muda a função. Ah, entendi. A estrutura se adapta à função. Se adapta à função? Se adapta. Ou seja, o cérebro estruturalmente se adapta? Se adapta ao que venha. Cria prolongamentos novos, aumenta os tamanhos que já tem. E a memória consiste nisso. Consiste na formação de novos setores de sinapses, que são lugares onde se comunica um neurônio com o outro, se sintetiza em pedaços novos de sinapses a cada memória que fazemos. Ou seja, a memória não é uma questão de software. Ou seja, realmente é estrutural mesmo. É estrutural, sem dúvida, e vai mudando constantemente. Neste momento que estamos conversando nós dois, estamos fazendo memórias. Claro, com certeza. Nós lembraremos deste momento. Para mim, ótimas memórias. Para mim também. Nós lembraremos disto, não sei, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a um mês. Essas serão memórias novas que ontem não tínhamos. Uma hora atrás não tínhamos. Agora temos. Então você vê que velho, como eu, por exemplo, é capaz de fazer. Fazemos novas memórias constantemente. É, porque se fala muito das pessoas perderem a capacidade de fazer memórias novas com a idade, né? Mas isso não acontece, não é verdadeiro. Simplesmente não é verdade. Isso se fala, mas se falam tantas coisas. Fazemos. Se a gente vê, por exemplo, que óperas escreveu Verdi, quando era um homem bem velho, veremos o que contos novos escreveu Jorge Luiz Borges aos 80 e pouco, morreu com 87. O Arthur Rubenstein tocava piano até os 89. Até os 89, ninguém tocava como ele. E a gente vê isso aí e vê que o velho são memórias novas. Está falando, Rubenstein, evidentemente, os dedos do Rubenstein tentavam ver através do cérebro dele. Para aquele lado tinham que ir cada vez de uma forma diferente e mais rápida, melhor, mais plástica. Borges escrevia contos novos, apareciam personagens novas, ideias novas no conto do Borges. Na sópera de Verdi, mudou completamente a forma de escrever música de Verdi. Ele reaprendeu música para escrever as últimas duas, ou o telho e o falso e tal. Então, vocês veem que esse conceito de estou ficando velho e está acabado e acabou, está totalmente errado. Então, vocês veem que hoje, cada vez mais, e como o mundo vai ficar mais velho, nós precisamos que os velhos sejam. Eu ouvi uma expressão ontem que chamava-se a velhecência, que falava da juventude e da adolescência misturado com a velhecência. Ou seja, é uma nova adolescência, é um novo começo. De certa forma, sim, porque são duas épocas de grande mudança, tanto a adolescência como a velhice. São épocas em que o cérebro tem que se adaptar rapidamente a coisas novas. O velho tem que começar a aprender a utilizar aparelhos de tecnologia que um mês atrás não sabia que era. Agora, de repente, tem que aprender porque minha atividade, meu trabalho, minha salvação, que é minha atividade e meu trabalho, está nisto. Tem que aprender. E o adolescente vive tendo que aprender. O adolescente aprende uma música nova por dia. Exatamente. O velho tenta fazer a mesma coisa. Nós vamos ao nosso intervalo. Voltamos com o nosso Viva Bem, entrevistando o professor Ivan Esquerdo, que é coordenador do Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. Professor, nós estávamos falando da velhice. Eu não sei se a expressão está certa, não é mais certa. Melhoridade que não é. É a melhoridade, com certeza. Que tem essa correlação com a adolescência, né? Porque é um novo momento e hoje com o mundo, realmente... É que precisa se adaptar ao mundo que está mudando em volta da gente. Eu tenho uma necessidade parecida que tem uma pessoa de 16 anos para fazer isso. O velho tem que mudar o mundo que está mudando na nossa frente e senão não vamos à frente, não vamos adiante. E temos que mudar. Então, o velho e o jovem sentem a mesma necessidade. É, eu noto por mim que eu estou achando que as coisas ainda nem aconteceram. Vamos dando. Tem muita coisa para fazer. E em termos do cérebro, nós falamos um pouco da memória, né? Que é a sua área de atuação. Eu gostaria de entrar em outros aspectos do cérebro. As questões motoras, por exemplo, né? A gente... O velho cai fácil, né? Sim, aí o velho perde. Como é que funciona a parte neurológica nisso? Bom, a parte neurológica é tudo. Isso é uma das partes neurológicas. Agora, isso aí vai para trás na velhice. Isso aí até agora não se encontrou muito como melhor. Fora através de fisioterapia ou de exercícios, não se encontrou muito como fazer. Porém, temos um grande exemplo, que é uma das mulheres mais adoráveis que existiram neste mundo, que dançou até os 80 e tanto, 90 e tanto, Mayapilitskaya. E dançava como ninguém. 80 e pouco, estamos falando. E era belíssima. Mantinha a finura do rosto dela até o final. E a coordenação de coordenação? A coordenação era perfeita. Mais lenta, evidentemente. Claro. Mas era perfeita. É porque nós temos o aspecto das pessoas não fazerem exercício, né? Sim. E a perda, a sarcopenia, a perda de massa muscular, a perda de massa óssea, enriquecimento articular. E isso também é meio difícil de separar o que é neurológico do que é estrutural, né? Bom, o estrutural depende do neurológico. É que alimenta, né? Estimula. Agora, estimula e manda fatores tróficos para as duas coisas. Então, daí estimula eletricamente e com isso fazem músculo funcionar e também estimula troficamente. Estimula com fatores alimentares, endógenos que o organismo produz. E a relação do sistema neurológico com o sistema endócrino, né? Porque a gente estuda que os hormônios são comandados pela parte neurológica. São comandados pelo sistema. Tem evoluído isso? Como é que isso acontece? Isso mudou muito no sentido que se conhecem muitíssimos mais hormônios. Por exemplo, quando eu estudava medicina, já faz 50 e tantos anos, a hipófise produzia basicamente 6 hormônios. Hoje em dia, são várias dezenas de hormônios que só a glândula e a hipófise produzem. Encontrar que a produzem em outros lugares que nem sabia que era a glândula. Sim, o hipotala, o momento. Tudo. Tem muitíssimos lugares que produzem hormônios. Agora, não só mais a hipófise, a glândula de endócrina, o hipotala. Não, muitos, muitos lugares que produzem. Esses fatores tróficos, por exemplo, são hormônios na vida real. E são produzidos lá na ponta da axónia, não é nem no cérebro. São produzidos, não. O neurônio é uma glândula endócrina, a gente pode dizer. Cada neurônio pode ser considerado uma glândula endócrina? Ou seja, o que produz hormônio, não é? Sim, alguns falam isso até. O neurônio tem um prolongamento que é o axônio, que tem várias ramificações, e por cuja ponta pode liberar e libera neurotransmissores sobre o neurônio seguinte. E esses atuam de certa forma como hormônio, mas não à distância. Claro. Como fator? O hormônio vai no sangue, aí circula. Não, esses vão direto. Vão nas células seguintes e com elas se comunica. Então, basicamente, é uma célula que produz substâncias e as liberam em cima de outras. As glândulas endócrinas fazem isso à distância. Elas liberam no sangue e pelo sangue vão para outras células. E os neurônios fazem isso... A local. A local. A citoquina local. A domicílio entrega. Sim, entrega a domicílio. E a parte imunológica também tem relação com a parte neurológica? Tem no sentido que quando falha uma, a outra começa a falhar também. Ah, é? Isso é uma pena que seja assim. Seria bom que todos fossem compartimentos estancos, que nenhum falha, mas não são estancos, o qual é bom. Mas quando um falha, falham vários. O neurológico comanda? Tem um certo comando sobre a parte imunológica? Sim. Por exemplo, uma pessoa que está na depressão, baixa a defesa de imunos. Durante o estado depressivo, a doença de depressão, a imunidade baixa. A imunidade baixa. Entendi. E a parte psicológica, né? Porque os entrevistados que eu tenho trazido aqui sempre falam muito na questão do bom pensamento, do otimismo, ou seja, a questão do psicológico... Eu vejo isso tudo como uma parte, para mim, neurológica. Isso é mediado por neurônios. Existe, claro, bom pensamento, pensamento positivo feito por neurônios. Não são feitos pelo rinho, ou pelas palavras que alguém falou e a gente captou assim. Não, não. Palavras que captou são processadas pelo ouvido, o ouvido manda o córtex, o córtex... Então daí é isso, são conexões nervosas diferentes. Cada palavra nos traz à tona uma conexão nervosa. Por exemplo, a forma de... Como lemos? Lemos, vemos alguma coisa que está escrita por aí, começa com a letra C. Então o cérebro faz imediatamente um inventário de tudo que ele conhece, e começa com C. Aí a seguinte letra é A, C, A, K. Então aí refaz esse... Inventário, se passa tudo que... Constantemente, milissegundos, tem que reorganizar tudo que ele sabe sobre C, C, A. E depois daí parte para ler a palavra inteira, que será carga, ou será que, né? Então aí o cérebro tem que criar cada vez, estudando suas conexões preexistentes, de ver se precisa de alguma nova. Isso é o que se denomina plasticidade. E essa questão que se fala sempre, né, da razão e da emoção, né? Eu estava lendo o livro do Damasio esses dias, que falava dessa integração entre os dois, né? Elas são totalmente separadas, como muitos querem separar ou não? Ambas estão mediadas, cada uma delas, por sistemas dentro do sistema nervoso gerado, por sistemas, subsistemas específicos. Mas elas interagem. Constantemente. Ou seja, a razão, não é isso que tem razão, é emoção, não dá para separar a emoção da razão, né? Não, não, não tem como separar. Inclusive, a memória que melhor se guarda, que melhor se faz e, portanto, melhor se guarda, só que contém mais emoção. Sim, ou seja, eu lembro a música que eu dancei com a Maria, e não as outras que eu não dancei com a Maria, né? Ou seja, é o conteúdo emocional. O que eu estava fazendo e com quem estava no momento do 11 de setembro de 2009. Entendi. Que ano era? Foi 11 de setembro, 11 de nove, mas não foi 2009, foi 2001. Pois é, eu sei perfeitamente todos, onde estávamos fazendo o que, com quem estávamos, aonde íamos, nesse momento e não no momento uma hora anterior ou três horas mais tarde, não. Esse é o momento. Quando morreu Ayrton Senna, todos saímos perfeitamente onde íamos, com quem estávamos, que estava frente ao televisor, todos. Essas são as memórias que mais se guardam. Eu queria que contém mais emoção. A emoção do que você dançava com a Maria. Exato. Ou seja, buscar emoção também é uma forma de estimular a memória, né? Nós temos que nos emocionar, não no sentido ruim, óbvio, no sentido bom, né? De fazer parte, participar e se envolver, que é uma maneira de... O cérebro já nasce sabendo isso. Nasce sabendo o que é emocionalmente importante e o que não é. Algo que é vital, que melhora ou piora rapidamente o curso da sua vida, é emocionante. É. Um amor é emocionante, um perigo é emocionante. Ele trabalha num sistema de ameaça e oportunidade, né? Conforme ele verifica... Uma música pode ser importante se a Maria está presente. Se a Maria está presente, com certeza, né? Entendi. E eu queria voltar um pouquinho para o tema da neuroplasticidade, que eu acho que é uma coisa muito interessante que todo mundo se interessou. O senhor podia falar um pouquinho mais da neuroplasticidade? A neuroplasticidade consiste, basicamente, na transformação da função de acordo com as necessidades que são novas a cada momento. A cada momento, as nossas necessidades mudam, porque mudou. Acabo de se utilizar uma molécula de glicose mais no fígado e esta foi para o cérebro. E a minha necessidade cerebral de glicose mudou. E assim funciona tudo. Vi uma coisa nova, um pássaro que nunca tinha visto antes, já volvei para ele. As necessidades se apresentam em forma, às vezes, intempestiva, em qualquer momento da vida. E, em função dela, temos que mudar. Se não respondemos a elas, podemos morrer, podemos perdê-las. Ou seja, duas coisas igualmente ruins. Uma delas é pior que a outra, mas duas coisas ruins. Morrer, perder uma novidade, é tão importante para nós. E essas, para adaptar-nos a isso novo, que acontece em cada instante, coisas novas acontecem, por algo as chamamos novas, este momento é diferente do anterior, agora tem mais sol, por exemplo. Então, cada momento tem seus componentes que, se não captamos na hora, podemos perdê-los. E aí perdemos aprendizado e aprendemos a formação de memórias. Por que está aumentando? Qual é a sua visão sobre essas questões, principalmente Alzheimer e Parkinson? Pela idade. São doenças que aparecem na idade avançada. O Alzheimer não aparece aos 30 anos, aparece difícilmente antes dos 60, mas, habitualmente, depois dos 70. Depois dos 85, quem não teve, não vai ter. Mas, até aí, entre os 60 e os 85, é a idade onde aparece. E por que? Por que acontece isso? As células envelhecem e vão mudando o seu metabolismo. E no momento que mudam o seu metabolismo, muda a sua suscetibilidade a fatores que podem produzir doenças ou alterações na saúde. Muda. Qual é o percentual de pessoas hoje que está previsto de ter Alzheimer e Parkinson? Isso tem algum dado? Muda cada dia. Hoje é maior que ontem, porque hoje os brasileiros vivemos meia hora a mais do que a nossa expectativa de vida de ontem. Então, vai mudando constantemente. É difícil fazer um... Uma estatística? É uma estatística. Vai aumentando na medida que aumenta a idade média da população, na medida que aumenta a idade de cada indivíduo da população, aumenta a sua chance de fazer... Mas o processo local que acontece no neurônio já se sabe por que acontece? O processo local, sim. Agora, por que acontece e como acontece, não. São, basicamente, três processos que falham no Alzheimer. Sabemos os mecanismos de cada um deles bastante bem, mas não por que é posto em jogo esse mecanismo cada vez. Isso não. Por que vem o Alzheimer, nem o Parkinson. E tem alguma coisa que os nossos telespectadores podem fazer, aqueles de idade avançada, que podem fazer para ajudar a prevenir ou evitar? O feito oficial foi feito. Ler, fundamentalmente. Ler, que é uma coisa que melhora a memória e o Alzheimer. E, até certo ponto, o Parkinson são doenças da memória. O Alzheimer é a doença grande da memória. A depressão é outra, mas é tratável com medicamentos. O Alzheimer, de momento, não há medicamento nenhum muito bom para tratá-lo. E o Parkinson, existem, sim, drogas para manter o indivíduo vivo. Um pouco mais. Mas, o que fez até a idade que pode dar Alzheimer, isso é o importante. Dificilmente, nessa idade, pode-se fazer algo novo, muito importante. Ou seja, o estilo de vida é fundamental. O estilo de vida é fundamental. O estilo de vida envolve alimentação boa, cuidar que tipo de gorduras, comer as proteínas de origem animal necessárias. Proteínas, digo, de origem animal são as necessárias porque as proteínas estão compostas por substâncias menores chamadas aminoácidos. Desses aminoácidos, tem dois deles que são só produzidos por animais e não vêm da planta. Então, só comer vegetais não é suficiente. Tem que comer aqueles aminoácidos para poder fazer nossas proteínas, proteínas de animais. Somos animais, não somos plantas. Então, daí, precisamos ter aqueles dois aminoácidos que os animais requerem para fazer suas proteínas. Este vem da alimentação de origem animal. Ovos, leite, entre eles, carne, evidentemente. Mas leite e ovo são dois alimentos de origem animal que não podemos esquecer nunca. Leite, né? E depois, isso em termos de proteínas. E em termos de outras substâncias, as gorduras corretas, ou seja, gorduras... Entendi. Então, vocês veem que acaba juntando com tudo que a gente tem falado aqui no programa e todos os entrevistados, né? Você tem que estar ativo, você tem que estar participativo para o cérebro ler, para estar consciente do mundo, alimentação saudável. Em todas as áreas, se chega nesse caminho. Sim, são as coisas fundamentais para viver. Exatamente. E para fazer coisas, precisa estar vivo, né? É, com certeza. Então, eu quero agradecer ao professor Ivan Esquerdo a sua gentileza de estar aqui no nosso programa. E eu aguardo vocês no próximo Viva Bem, aqui na TV. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto